Indo eu para aqui abaixo, com o meu ar de rufião Vem para mim de lá um macho, perguntar-me por cartão Eu saquei do meu da escola e do azul da natação Isso não quer dizer pescoa, só distas O gajo quis botar na mão Vou voando no ninho de suís Vou voando no ninho de suís Eu vou voando no ninho de suís A salta fora do Níbia Já lubei dois encontrões Dei-lhe um chuto numa tíbia E com o joelho nos calções Quis botar eu a correr Para pirar ao peso morto E a coisa a aquecer E ainda ia dar pó torto Vou voando no ninho de suís Vou voando no ninho de suís Eu vou voando no ninho de suís Eu vou voando no ninho de suís Vou voando no ninho de suís Eu vou voando no ninho de suís E lá vou voando no ninho de suís Eu vou voando no ninho de suís Ninho de suís E lá vou voando no ninho de suís E lá vou voando no ninho de suís Obrigado.